Música Caminhando lado a lado Vamos juntos anunciar A mensagem de esperança Vida nova irá chegar Com fé no coração Mudando a direção Quebrando as correntes Vencendo a opressão Virá um novo sorriso No rosto sofrido De quem confiou Virá a paz tão sonhada O pão repartido Liberdade haverá A luta é de ontem A luta é pra já O mal será vencido O amor triunfará Vamos nos dar as mãos Semeando a união O mundo transformar É tempo de libertar Virá um novo sorriso No rosto sofrido De quem confiou Virá a paz tão sonhada O pão repartido Liberdade haverá Liberdade haverá Liberdade haverá Sem saber o que vai ser O sentido poder dará O meu viver O meu viver Virá a paz tão sonhada O pão repartido Liberdade haverá Liberdade haverá Liberdade haverá Liberdade haverá Liberdade haverá Liberdade haverá Orvá Liberdade haverá A CIDADE NO BRASIL